O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é que é que é o que é que é que é? Você é um jovem, um jovem assim? Você é um jovem de rico. Você é muito feliz. Você não viu isso? Você pode viajar só para snapper. Eu posso viajar sem snap. Como se você não tinha visto. Gênero de snapchat. Vamos snap, minha sœur. Pacheco, conta. Ele me fez visitar uma boutique de... Qual? A marca? Louboutin? Mas isso... Mas isso... Ele achou para mim e outros. E o Iphone X? Ele te fez... Ele me disse para onde? Isso, eu imagino. Como você vai snapchat? Nouveia aquisição, Iphone X. Você está no meu coração. Você é chique, bebe. Você viu isso? Bintu, você viu meus sonhos? Mas Bintu, Eu sei que você vai entrar com milhares em poche. Você vai poder me remunerar com 250 mil. 250 mil? 250 mil? Que 250 mil? O que 250 mil? O que 250 mil? O que 250 mil? O que é isso que dá? Nany! O que é isso? Ele vai te marier? Ele vai me fazer presente seu pai. ! Mas Bintu, son pai lá... Ele como ele pode não se interesse a mim. En tout cas, É um lou! Eu digo bem lou do país! Então imagine com a sœur. Bintu, por que me brancha? Nani! De todas a forma, eles estão em paração. Eles estão em paração? Que? Son pai? Eu sou o papo. Ele é com seu pai? É o meu pai e o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Est-ce que você está bem? Eu sou bem assim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Não vai nos oferecer. Vamos nos oferecer algo para comer. Oi, não tem nada. Servir, por favor. Ei, ei. Jambal, jambal. Ei, ei. Ei, ei. Jambal. Estes que bonso? É que um joel, eles são fracos. É senhor. Eu sou fute. Oi gente, isso é meu nome? Oi, estou aqui. E o que você faz aqui? Você é meu nome? É minha querida. Como ela que foi? Não, não podia me dizer. Eu lhe recebi 2 milhões de francs CFA para sua búti. 2 milhões? Eu estou com o amor de Deus. E você está com o meu irmão. Ela promete, ela promete. Attends, mas... Qu'est-ce que tu as fait? T'es soriosa? Je veux te présenter mon parent, c'est ça? Sorti avec des frères! Vamos, t'es trappé!